Vem se escorando no freio Enforcando na peiteira E quase que se debruça O grito deu paz e fogo Meu gateado frente aberta Nas cinto das quatro patas E se a colher é com o bolo No mouro marca de H O junico me faz costado E o osco canela fina Separa cheio de assombro Meu gateado vem por cima E o mouro não trocha um tento E o osco esbraguer seu vento Quando recuspo no dor Grito a grito, peito a peito Repontemo até o rodeio Este matreiro teimoso Que refugou na picada E a cavaleu não refugou Embora o tempo desabe E o mais matreiro já sabe Que me gusta paleteada Paleteada é lida bruta Nascida nas escramuça Quando se apartavam tropas Em mataça os atropelos Encontrava o tempo desabora Tirava o boi do refugou Que refugou na direção Na direção do sinuelo Grito a grito, peito a peito Repontemo até o rodeio Este matreiro Este matreiro teimoso Este matreiro teimoso Que refugou na picada E a cavaleu não refugou Embora o tempo desabe E o mais matreiro E o mais matreiro E o mais matreiro já sabe Que me gusta paleteada Grito a grito, peito a peito Repontemo até o rodeio Este matreiro teimoso Que refugou na picada E a cavaleu não refugou Embora o tempo desabe E o mais matreiro já sabe Que me gusta paleteada Que me gusta paleteada Que me gusta paleteada Legenda por Sônia Ruberti